Olha, e agora por falar em entra, entra o mágico residente, minhas senhores e meus senhores, vem aí o Daniel! Olá, Daniel, como estás? Viva! Olá, João. Apresenta? Como está? João Carlos Brito. Ora, Daniel, o que nos trazes hoje? Conta-me, para fecharmos em grande este programa tão fixe. Eu hoje trago um número com cartas. Só que ia guardar a caixinha, este mais o João conhece as cartas, as espadas. Sim, sim, ótimo. De vez em quando joga. E então? Vou só começar aqui por mostrá-las um bocadinho. Ok. E vou pedir ao João que escolha uma carta. Vou passar o polegar pelas cartas, quando quiser diga para. E vou parar a mostrar naturalmente a sua carta, ok? Pode ser. Aqui. Sim. Mais uma carta, menos uma carta. Mais uma. Mais uma. Só para dificuldades. E agora? Pode ser aí. Aqui. Repare que se fosse a carta anterior, eram quatro copas. Mas disse para precisamente nesta carta, que vou deixar por aqui. E já agora, uma carta depois, eram dez de espadas. Portanto, é para vermos que podia ser uma carta qualquer. Mas disse para precisamente nesta carta, que eu não vou ver, vou pedir ao João que veja, que mostre lá para casa. Eu vou me virar depois. Vamos mostrar lá para casa, se faz favor. Sim. Ok. Já conseguiram perceber qual é? Já. Não mostra mais. E tu não olhas para ali, Daniel? Não, não. Não estou a olhar. Está bem. Posso? Ok. Está? Ok. Já não lembro qual era. Lembras-te, João? Ok. Como é que não se esqueça, senão a partir daqui não vai fazer muito sentido? Senão vai correr bem de certeza. Seja qual for que tiver. Pode pôr por aqui a sua carta, João, por favor. Muito bem. Vamos para ela completamente pelo meio do baralho. Ah, há algo que eu não vos disse. Vou ainda só partir as cartas. Sim, por aqui. Por aqui. E por aqui. Há algo que eu não vos disse sobre este baralho. É que ele traz incluído um detector de mentiras. Não é? A sério? Ah. Um detector de mentiras. Então vai ser pecado. É um detector de mentiras que funciona com sete cartas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete cartas. Este baralho já não é necessário. Vou fazer várias perguntas ao João sobre a carta que escolheu. E o João pode responder o que quiser. Pode dizer a verdade ou pode mentir que, se estiver a mentir, o meu detector de mentiras de sete cartas vai apanhar-o. Primeira pergunta sobre a sua carta. Era preta ou vermelha? Era preta. Era preta. Era preta. Ah, como é que funciona o detector de mentiras? Vou colocar uma carta na mesa ou uma carta para debaixo do mundo? Uma carta na mesa ou de uma carta para debaixo do mundo? É um processo de eliminação e, quando eu ficar com uma carta na mão, essa será a resposta à pergunta que eu lhe coloquei. Então disse-me preta. Que era preta, claro. Ok, então uma carta para a mesa, uma carta para debaixo do mundo, uma carta para a mesa, uma carta para debaixo do mundo. E sempre assim, sucessivamente, até que fico com uma carta apenas na mão, disse-me? Disse que era preta. Preta. Pois, mas a resposta que eu tenho na mão é uma carta vermelha. Quer dizer que o João foi apanhado e estava a mentir. Portanto, é vermelha. A sua carta era vermelha. Bem, começamos bem. Começamos bem. Então, por aí, não vale a pena mentir que... Ok, ok. Ok. É vermelha. Sobram agora seis cartas, não é? Segunda pergunta, João. Sendo vermelha, pode ser de copas ou de ouro? Qual? Era de copas. Era de copas. Muito bem. Mas o mesmo processo, exatamente. Uma carta na mesa, uma carta para debaixo do mundo, uma carta na mesa. Ok, e cá está. Uma carta que fica na minha mão, disse-me copas. Sim, sim. E a resposta que eu obtive foi de copas. Portanto, desta vez o João estava a dizer a verdade. A sua carta é vermelha e é de copas. Se você quiser bater, tens de ter calma que eu também já estive a ser voltado. Programa após programa, passo por isso. Ok. Vamos lá. Rápido aí, Daniel. Já temos o naipo. Vamos agora ao valor. Era número ou figura? Era o número. Número, o número. Exatamente, o mesmo processo, o mesmo processo. Disseste que era o número, não foi? Era o número, a gente viu. João, mais uma vez, eu tenho uma figura na mão. Uma figura na mão. Quer dizer que o João escolheu uma figura vermelha de copas. E agora sim, pode dizer qual era a sua carta, qual foi a carta que escolheu. Era a dama de copas. Dama de copas. E vamos então... Exatamente, nem mais nem menos. João, agora era para dizer a verdade. Agora era mesmo para dizer a verdade. Então, vou dizer a verdade. Era o rei de copas. Era o rei de copas? João escolheu o valet de copas. Não venha, não venha. Era mesmo o valet de copas. O valet de copas. As cartas foram embaralhadas, foram partidas. O João me disse stop onde quis. Aliás, depois disse mais uma. Podia ter sido outra carta. E as três cartas do detetor de mentiras que sobraram, como eu disse, a bala de cristal perviu, foram nem mais nem menos que o valet de paus, o valet de ouros e o valet de espadas. Bate, bate. Bate. Quase impede o João. Muito bom, muito bom. Ora, um grande aplauso para o João Paulo Brito. E não se esqueçam, irás à moda da bola, versão azul é esta. Um aplauso para o Daniel. Não deixem de procurar o Daniel no Facebook. facebook.com.br Daniel Spot e acompanhá-lo. Dia 16, dia 16, no Marco de Canaveses. O espetáculo Distância Nula no Wood Rock. Wood Rock. Wood Rock. Um abraço para o Marco de Canaveses e para o Wood Rock. Exatamente.